Querido, és a razão do meu desejo Amor, dá-me o perfume do teu beijo Sonho para mim, o teu calor Todo o teu olhar, meu grande amor Querido, não feneceu nossa amizade Amor, vivo pensando em ti Ouve pra minha sorrir o teu beijo olhar Pois o meu coração assim diz Só te hei de amar Amor, vivo pensando em ti Querido, não feneceu nossa amizade Amor, vivo pensando em ti Ouve pra minha sorrir o teu beijo olhar Pois o meu coração assim diz Só te hei de amar Volte pra minha sorrir o teu beijo olhar Pois o meu coração assim diz Só te hei de amar Só te hei de amar Amor, vivo pensando em ti